Fala meu povo, tudo na paz? No episódio de hoje nós vamos falar sobre o novo Snapdragon 8 Elite, da data de lançamento oficial agora, tá? Do iOS 18.1, do Instagram e o Facebook testando o reconhecimento facial da Netflix, que aparentemente decidiu encerrar o seu estúdio de games e também do ataque cibernético a Sabesp. Lembrando que você encontra a minutagem de todas essas notícias aqui na descrição do nosso vídeo e também no comentário fixado. Enfim, bora lá conferir o nosso resumo diário de notícias de tecnologia. A Qualcomm anunciou seu novo chipset que vai equipar alguns dos melhores celulares Android daqui pra frente. O novo Snapdragon 8 Elite, que une tecnologias e até a nomenclatura dos chips para celulares e computadores, promete 45% a mais de desempenho, consumindo 27% menos energia do que o Snapdragon 8 Gen 3. O novo Snapdragon 8 Elite traz a segunda geração dos núcleos Orion, prometendo ainda um ganho de 40% em GPU. Construído na litografia de 3 nanômetros da TSMC, o chipset segue a tendência e também aposta em melhorias para a inteligência artificial. O Snapdragon 8 Elite chega com oito núcleos Orion, sendo dois deles com frequência máxima de 4,32 GHz. Esse é um salto bem relevante em comparação com a última geração. Falando de processamento de vídeo, o processador traz a GPU Adreno 830, que também promete melhorias para jogos com ray tracing. O Snapdragon 8 Elite traz também o Qualcomm AI Engine. A NPU dele, a unidade de processamento neural, segundo a Qualcomm, tem um desempenho por watt 45% superior do que o último modelo. A ideia aqui é reproduzir os grandes modelos de linguagem de uma forma mais suave, além de executar os assistentes virtuais com mais capacidades. O Snapdragon 8 Elite deve chegar ainda em 2024 nos primeiros celulares Android. Algumas marcas como Samsung, Xiaomi, Asus, Realme, Honor e várias outras já confirmaram que vão sim apostar no chipset. O novo iOS 18.1, que vai habilitar de vez o Apple Intelligence, agora está mais perto do que nunca de chegar. A Apple confirmou de fato o lançamento da atualização para a próxima semana, mas sem nenhum dia específico anunciado. Por outro lado, o lançamento pode acontecer já na próxima segunda-feira, dia 28. O iOS 18.1 é compatível com toda a linha iPhone 15 Pro e também com os modelos da linha iPhone 16, que foram lançados recentemente. Mas aqui vale um aviso bem rápido. O Apple Intelligence ainda não vai chegar de forma completa com todos os recursos que a Apple prometeu. A Apple, inclusive, já lançou a versão meio que final, entre aspas, do iOS 18.1 para usuários da versão beta. Entre os recursos estão um assistente de escrita mais avançado, a animação da nova Siri, que também ganhou um modelo conversacional mais natural, o novo aplicativo Fotos, tem também o sumário de notificações e e-mails, respostas rápidas e mais inteligentes, transcrições de áudios, gravações de chamadas e muito mais. Eu mesmo venho testando o iOS 18 desde a primeira versão beta e também pude testar o Apple Intelligence na prática. A gente tem aqui no Tecmundo alguns vídeos mostrando todas as principais melhorias que a Apple fez. Recomendo que você assista. Até o final do ano, a Apple deverá lançar ainda mais ferramentas para o sistema Apple Intelligence. Entre elas está a integração com o chat GPT e também recursos mais avançados para a assistente Siri. Pessoal, agora o Léo vai trazer um recado rapidinho para vocês da nossa parceira Dell. A Dell lançou no Brasil em julho seu novo AI PC. E é o Inspiron 16 Plus que chega com todo o poder do processador Intel Core Ultra 7 equipado com o NPU, a unidade de processamento neural feita para lidar especificamente com as cargas de trabalho de inteligência artificial. Ao usar ferramentas de IA, a NPU não só aumenta a privacidade dos seus dados, que são processados no próprio laptop, mas também agiliza tarefas como tradução de idiomas em tempo real, aprimoramento de fotografias com reconhecimento de cenas e recomendações personalizadas. E como é a NPU que lida com o processamento principal dessas tarefas de IA, a CPU e a GPU ficam livres para lidar com tarefas intensivas de processamento e gráficos, multitarefas e mais. Você consegue executar suas demandas de IA sem perder desempenho nas outras coisas e com melhor até na duração da bateria. Tudo em uma máquina que tem certificação Intel Evo com otimização extra para IA e Intel Unison, para conectar o seu smartphone para transferir arquivos, fotos e até fazer chamadas direto do computador. Além disso, antes mesmo de ser um AI PC, o Inspiron 16 Plus reúne processador e placa de vídeo de última geração com performance profissional, além de memórias e armazenamento de altíssima velocidade. Assim, ele consegue entregar toda a força bruta que você vai precisar, mesmo para os softwares mais exigentes, como programas de engenharia, animação 3D e mais. Para saber mais sobre especificações do Dell Inspiron 16 Plus ou até comprar um, é só usar o link na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado a Dell por patrocinar essa parte do vídeo. O Facebook e o Instagram poderão contar com ainda mais uma ferramenta de segurança para quem perdeu a sua conta. A Meta vem testando um novo mecanismo que usa uma selfie em vídeo, que é para validar se se trata de fato do dono de uma conta que pode ter sido perdida ou então invadida nas redes sociais. Esse é um recurso conhecido de outras empresas e também serviços de internet. A ideia aqui é básica, tá? É o usuário usar a sua câmera frontal para comprovar a sua identidade, fazendo um movimento simples com a cabeça. A Meta cita que vai usar tecnologias de reconhecimento facial para fazer essa verificação e, caso a identidade seja comprovada, permitir assim a recuperação da conta. A empresa reforça que a selfie em vídeo será criptografada e armazenada de forma segura e que os dados serão deletados dos seus servidores após o uso. A Meta também disse que o sistema de reconhecimento facial poderá ser usado para verificar se postagens nas suas redes sociais são fraudulentas ou não. Esse método, nesse caso, seria utilizado para impedir golpes nas suas plataformas. Vale notar que o sistema ainda está em fase de testes e que ainda não tem nenhuma confirmação sobre o seu lançamento oficial. Mas e você? O que você acha da novidade, hein? Atualmente, só é possível fazer essa identificação do usuário por telefone ou então por e-mail. A Netflix decidiu encerrar o seu estúdio de games AAA daqueles jogos enormes. Ao menos é o que informa o jornalista Stephen Totillo. De acordo com informações obtidas por ele, a empresa de streaming teria mudado os planos em relação ao mercado de games. A empreitada da Netflix com os games não é exatamente estranha, tá? Em 2021, a empresa iniciou seus movimentos no mercado e decidiu criar um estúdio para criar grandes jogos, conhecido como Team Blue dentro da própria empresa. A empresa contratou profissionais de renome do mercado para o seu estúdio, como Chaco Son, que é ex-produtor executivo de Overwatch, Joseph Staten, que é veterano ex-diretor criativo de Halo, e Rafael Grassetti, que foi ex-diretor de arte de God of War. Todos eles entraram na Netflix em 2023 e, com uma nova decisão, teriam sido desligados da Netflix Games. Até o momento, a Netflix não se pronunciou sobre o caso. Vale notar que a companhia já possui mais de 100 títulos disponíveis em seu catálogo e muitos deles podem ser baixados em plataformas como Android e iOS. Pessoal, aviso rápido aqui pra vocês, tá? A gente tá aqui em outubro se antecipando pra trazer as melhores dicas pra você aproveitar cada promoção da Black Friday. Você pode explorar os nossos conteúdos exclusivos, ficar por dentro das novidades e garantir as melhores oportunidades, é claro, pras suas compras. Então, não fica de fora e comece a economizar agora mesmo. O link com todos os detalhes tá aqui embaixo na descrição. A Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, confirmou na manhã desta terça-feira, dia 22, que foi vítima de um ataque cibernético. A invasão teria gerado instabilidade na rede digital da companhia, que afirma já ter tomado todas as medidas de segurança e controle para a situação. Em comunicado assinado por Daniel Slack, que é diretor financeiro e de relações com investidores da Sabesp, a empresa afirma que nenhum dado pessoal teria sido acessado pelos invasores. O sistema de abastecimento e tratamento de esgoto também não teriam sido afetados de acordo com a empresa. A nota da Sabesp não foi muito detalhada, mas confirma sim a instabilidade. A companhia disse, abre aspas, Ou seja, segundo a companhia, os dados dos clientes não foram afetados, assim como os serviços gerais que ela presta. A Sabesp também informa que os clientes podem entrar em contato pela central telefônica da empresa. E aconteceu na história da tecnologia. Lá atrás, em 22 de outubro de 1938, a fotocópia foi inventada. O processo foi criado pelo físico Chester Carlson e por seu assistente, Otto Corney, que inclusive não botava muita fé na invenção e até se afastou do projeto, mas depois acabou sendo recompensado. As primeiras palavras fotocopiadas da história foram a data, 22 de outubro de 1938, e a história. O processo em questão foi apelidado de xerografia, mas a primeira fotocopiadora comercial que fez sucesso de verdade só chegou em 1959 pelas mãos da Xerox. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muita gente mandando um valeu demais aí embaixo, tá? Todos os links que a gente citou aqui no episódio estão no comentário fixado e também na descrição. E essas, é claro, foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta terça-feira. Lembrando que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Wellington Arruda e a gente volta amanhã com mais notícias pra vocês. Você pode me encontrar no Instagram pelo arroba Arruda Wally. Valeu, pessoal. Até mais.